Tamo junto a gambada, olha nóis aí Vamos fazer o O vigente saindo aqui dessa Dessa birosca Opa, tem um carro ali ó O cara botou um carro bem colado ali atrás do caminhão E agora complicou mais ainda aqui a minha situação Porque eu tenho que Não tem como eu subir ali né Porque a rua lá é Não dá pra me virar lá em cima Eu tenho que jogar a bunda da carreta aqui de novo né Ali dentro ali ó Obviamente manobrando ao contrário Como é que a gente vai fazer essa prueza Eu não sei né Mas vamos tentar Vem que eu não vejo lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tô vendo nadinha de lá, né? Ok. Não tô vendo nada lá. Vai pegar no muro lá. Ah, meu Deus do céu. Tem que abrir mais lá porque senão não vai virar não. Vamos ver se vai agora. Foda, hein? Tá na casa do povo aqui. Tá na casa do povo aqui. Tá na casa do povo aqui. Ok. 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 Great. Thank you. Aê, oi. Aê, oi. Esperar os carros agora aliviar. Cancela, hein? Cancela nada, porra nenhuma. Foi bom demais, cê tá doido. É o canal Grandestino Channel. 14 horas e 50 minutos. Eu vou ter que ir lá pra, lá pra Cardiff. Vamos ver aqui. Acho que vai dar umas 170 milhas aqui até lá, hein? Bagulho é longe pra caramba. Como eu falei aí no... Em outro vídeo aí. Que eu vou ter que colocar depois desse, né? Porque hoje não vou ter tempo de editar o primeiro. Vamos ver aí, meu povo. 175 milhas. É mole? É longe pra cacete. Onde é que eu vou chegar lá? 6 horas da tarde. Pô, o dia todo só pra fazer essa obrinha aqui, hein? Olha o mar aqui do lado aqui, ó. Parou de chover. Ficou bom agora. Cidadezinha aqui é bem legal. Temperatura 14 graus. Dei até uma subida aí na temperatura, que tava bem mais... Frio, né? O importante é que saiu sol aí. Cidade Build. Tamo aqui no Cornwall. Tamo aqui no Cornwall. Demoraram aí, ó. Ixi, aqui vai dar pra... Tem que pegar um bico da calçada ali, ó. Quer ver? Pega esse bico aqui, ó. Vai nada! Só pra dar aquele draminha. Hahahaha! Agora que parou de chover, ficou bom. Asfalto secou. A estrada aí é bem legal, né? Pra... Pra filmar. E eu vim aí debaixo de uma chuva daquela... Bem violenta. É bem ruim mesmo, hein? Deixa eu ver aqui quantos minutos aqui já tá gravando. Sete minutos. Batei dez... Dez, doze minutos aí eu. Eu paro. A trinta e nove. Procurar essa daí. Não vou lá. Achei que ia dar tempo. Às vezes a gente esquece, ainda tem doze metros pra trás de carreta, né? Doze, treze metros de carreta pra trás, né? Então... Você pensa, você vê, assim, vai dar tempo, né? Mas e o resto pra trás? Hahaha! O dia foi tranquilo, só que o lugar aqui é bem longe, bem complicado acesso, né? Pra chegar aqui. É... Mas vale a pena, né? Porque é um lugar novo que eu nunca tinha vindo. Sempre bom conhecer lugares novos. Essa parte é bem famosa, todos eles falam muito daqui, né? Realmente é bem bonita aqui a região. Ainda mais aqui com o mar aqui na frente, né? E é bem legal, vale a pena, né? Só que a estrada é bem estreita por aí, né? Só que a estrada é bem estreita por aí, né? Não é bem estreita por ter bons veículos. Não pode entrar ali, né? Nenhum também não queria Eu filmei no outro vídeo Esse aqui eu vou ver se eu coloco ele hoje Hoje é aqui, dia que é Vamos ver se eu consigo colocar ele hoje Porque eu não vou dar tempo de eu destaque o outro O outro eu coloco ele amanhã, vai sair fora de ordem Mas hoje é dia 13 Acho que como que o período do meu canal Do tempo que eu tenho meu canal, que eu tô conseguindo Colocar Vídeo recente É agora, porque Antigamente não dava não Esse aqui como eu não vou editar ele nem nada Já coloco lá E o outro que eu fiz vindo Eu coloco ele amanhã Se der E vou filmar mais aqui pra frente Fazendo a estrada todinha Até chegar lá na rodovia M5 Tem vários lugares legais aí pra Pra passar E vou filmando pra vocês Já sabe né Curtiu? Já deixa aquele like aí pra fortalecer a amizade Nós aí clandestinos Saí de lá e nem diretamente da Terra da Tia Bete E diretamente de Cornwall Cidadezinha de Build Build Beijo na bunda acampada Até a próxima Fuma!